Todos eles sempre davam um golinho de cachaça pra nós, pra descansar, sabe? Pra tirar a canseira. Aí quando tinha vez que eu trabalhava, a gente trabalhava 24 horas, aí era cachaça a noite inteira. Aí você chegava no barraco ali, passava perto do barraco, ali tinha uns litrões, um garrafão, aí passava, tomava um gole, e aqui couro de novo, que aí fazia frio mesmo, mais frio, frio mais frio mesmo, irrigando tomate. Mas aí esse burro aqui, ó, bom, depois, eu vou acabar um pouquinho da conversa, mas eu subi, comecei a trabalhar no posto em Israel, trabalhei cinco anos, cinco anos no posto em Israel, comecei como um varredor da oficina, fui indo, fui subindo, fui subindo, comecei com um lavador, lubrificador, comecei na solda, aprendi a solda, aprendi a funilaria, o Faustra sempre falou pra mim, ah, no ar, eu quero que você seja o meu futuro gerente. E o tonto não quis, o tonto não quis, porque ganhava menos, e disse, partir pra roça de novo, trabalhar de cacheiro, de cacheiro, filho, eu faço brincadeira, você quer contar a minha história? Então eu vou contar a minha história. Eu carregava até 22 caminhões de tomate por dia, por dia, eram seis cacheiros, em prancha, duas pranchas cada lado. A minha mãe pegou duas crianças pra adotar, duas meninas, a Giovana e a Sara.